Olá, como vai sua semana? É uma dúvida muito frequente, posso aplicar Ivermectin em vacas prenhas? Pode prejudicar o bezerro ou a matriz? A gente vai esclarecer hoje. Olha, aplicar o vermífico em vacas prenhas é muito importante porque elimina a verminose interna, combate o carrapato, combate o berne, porém as vacas prenhas dentro da propriedade, elas precisam de um cuidado especial, principalmente quando se fala em manejo. A resposta é sim, você pode aplicar Ivermectin em vacas prenhas. O vermífico não traz nenhum problema a esse animal, inclusive a dose recomendada é 1ml para cada 50kg de peso vivo. É ideal que você faça a vermifugação até 30 dias antes do parto, porém fica atento ao manejo. Esse animal não pode sofrer pancadas, choques, não pode ter aquele estresse, aquele dia a dia estressante quanto à vacinação, porque o estresse e o manejo realmente pode causar aborto e pode trazer algum problema para esse animal, para o bezerro ou para a matriz. Olha, não é de hoje que eu falo que dentro da propriedade a gente tem que ter facilidade de manejo, o gado tem que estar sempre solto, em contato com o coxo, com a pastagem, por isso eu recomendo que você faça o tratamento parasitário em todos os animais da sua propriedade no coxo. Você vai ver que é muito mais fácil, traz facilidade de manejo, traz qualidade para o rebanho e também traz eficiência no controle dos principais parasitas. Você pode se informar que você vai ver que é uma vantagem muito grande quanto a custo e quanto a mão de obra. Espero que essas dicas ajudem aí na sua propriedade, obrigado a você que sempre me acompanha, sucesso nos negócios!